O senhor pode ficar aí mesmo, porque o senhor é primeiro a fazer as considerações finais cada candidato, explicando para quem está nos assistindo ao vivo aqui no G1, que cada candidato tem agora 30 segundos para se dirigir diretamente ao eleitor. Diga lá, pois não, candidato. Meu amigo e minha amiga de Diadema, você se lembra como estava essa cidade há quatro anos atrás. Nós trabalhamos muito e você hoje é testemunha de como ela está. Não dá nem para comparar. Eu não podemos e não devemos parar o trabalho que está no meio do caminho e ainda mais com a parceria que nós temos com o presidente Lula. Eu peço a Deus que me dê sabedoria e saúde para continuar governando a nossa cidade com o teu apoio, com o seu voto. Vote 13 no dia 6 de outubro. E aí E aí E aí E aí E aí